TV Princesa, uma emissora da Fundação Cultural de Varginha. Gestão Fepesmig, melhor a cada dia. Polícia prende ex detento com drogas e arma. Uma disputa por faixa de terreno no centro de Varginha. O Jornal Cidade traz novidade para os internautas. Acompanhe essas e outras notícias a partir de agora. A cidade traz para você o NetDicas. Toda quinta-feira nós vamos mostrar endereços e sites interessantes da internet. As dicas são do professor de informática da Fepesmig, o EMG, Hélio Leme Jr. Boa noite. Eu sou o professor Hélio, aqui da Fepesmig, e a partir de hoje nós vamos ter um encontro marcado todas as quintas-feiras dentro do Jornal Cidade para falar sobre as novidades da internet. Nessa grande rede há muitas coisas novas e sempre coisas interessantes para a gente ver. Bem, hoje nós vamos visitar o site de um cantor virtual. Uma empresa alemã criou esse site e criou também esse cantor. Ele só existe virtualmente. É uma criação de computação gráfica e ele se chama Essayas. Essayas é a sigla em inglês para mais ou menos o superastro cibernético eletrônico. O site, você entra no endereço que está escrito aí na sua tela e você vai chegar numa tela principal, que é essa que você está vendo. Depois você tem duas opções para entrar nesse site. A primeira delas é em HTML. Seria uma versão mais light para você que tem aí no seu computador um pouco mais lento, com um pouco menos de memória. Ou que você queira acessar o site de maneira mais rápida, você pode acessar através dessa versão HTML. Caso você queira ver todos os efeitos de som que você pode ter dentro desse site, você clica na opção do lado direito, Flash. Assim que você clica, abre-se uma tela e como a versão é em Flash, tem alguns sons, tem algumas animações na tela de computação gráfica e logo em seguida aparece um menu de opções onde você pode escolher entre saber das últimas notícias sobre o cantor, o Shaias. Você também pode fazer compras nesse site. Você consegue comprar camisetas, canecas, bolsas com a logomarca desse cantor. Apesar desse cantor não existir em carne e osso, ele só existe virtualmente, ele alcançou no final do ano passado grande sucesso na parada europeia, alcançando até o sétimo lugar na parada alemã. A música de mais sucesso dele chama-se Are You Real? Você já encontra o CD com essa música à venda aqui no Brasil, inclusive em lojas pela própria internet. Aqui na abertura do site, ela é um pouco demorada porque esse site, como eu disse, que usa esse recurso de Flash, ele demora um pouco para carregar. São muitas informações que estão sendo transferidas para o computador. Mas aqui já está começando a se montar um menu de opções. O ponto alto do site é o videoclipe da música Are You Real? Você acessa clicando em Gallery, Movies e depois clicando em Isaias Video. Como o arquivo é um pouco grande, vai demorar um pouco até você conseguir assistir o vídeo. E além disso, você precisa de um plugin chamado RealPlayer, que é fácil, é gratuito e você consegue ele também através da internet. Grande parte dos browsers, dos navegadores hoje, já trazem o RealPlayer. Vamos então assistir Are You Real? com Isaias. Isaias. Are You Real? Are You Real? Are You Real? O professor de informática da FEPESMIG, professor Hélio Leme Júnior. Boa noite. Na semana passada, vocês conheceram aqui no NetDicas o cantor virtual Isaias. Essa semana, eu vou apresentar para vocês a modelo virtual Web2K. A agência de modelos Elite Models lançou um concurso para eleger a modelo criada por computação gráfica, modelo virtual, que fizesse a melhor apresentação das suas roupas. Vamos conhecer o site onde você vai conhecer a Web2K, que foi a vencedora desse concurso no ano passado, em 1999. O site se chama Illusion2K e lá você vai encontrar fotos dessa modelo, que foi a vencedora, e também de outros candidatos, outras candidatas que não chegaram a ser escolhidas. Esse concurso continua e esse ano ainda está aberto. Para quem gosta de fazer gráficos, criar desenhos no computador, você pode criar a sua própria modelo, entrar nesse site, preencher um formulário e enviar o seu desenho para lá. Se o seu desenho for escolhido, você pode ser o criador da modelo da Elite Models, a modelo virtual, que vai ser lançada esse ano. E o ganhador vai participar de uma grande feira de computação gráfica, SciGraph, que acontece nos Estados Unidos em agosto. Bem, vamos conhecer o site do Illusion2K. Você entra no endereço que está aí na sua tela, você chega nessa página e aqui você clica no símbolo da Elite e entra na página principal do site. Essa é a Web2K, a vencedora do ano passado. Aqui a gente tem as opções do press release para a imprensa, notícias sobre a modelo, algumas fotos, uma sequência de fotos da modelo. Aqui eu mostro para vocês alguns exemplos da Web desfilando, apresentando-se. Aqui uma outra concorrente que não foi eleita, fazendo caras e bocas. Essa também é uma outra concorrente. E essa é uma Web meio futurista, um visual meio alien. Além disso, na sessão de vídeos, a gente vai ver, é lógico que os vídeos demoram um pouco mais para você conseguir assisti-los, mas você vai ver uma sequência com animação dessa modelo virtual. Veja esse exemplo. Bem, apesar de grande parte do site ser em inglês, você encontra aqui em press release uma descrição do projeto e, inclusive, informações de como participar desse concurso de criação da modelo virtual. No final, você vai encontrar os telefones de contato em São Paulo e, inclusive, um e-mail aqui no Brasil para você entrar em contato com a Illusion 2K, a empresa que criou a Web. Bem, por hoje é só. Na próxima quinta-feira, a gente vai falar sobre vírus de computador. Como é que você pode se defender e evitar que, navegando na internet, você se contamine com essa praga dos computadores, essa praga dos tempos modernos. Até a próxima quinta-feira. Transcrição e Legendas Pedro Negri Boa noite. Nessa semana, nós vamos falar sobre vírus. O vírus de computador, para quem não sabe, é um programa também, como todos os outros que a gente usa. Só que é um programa feito para destruir ou atrapalhar o que você tem no computador. São pessoas que criam determinados programas que você, na maioria das vezes, nem sabe que você tem no seu computador. E como é que você pode pegar esses vírus? As formas mais tradicionais são com disquetes ou CDs que você coloca no seu computador e que vieram de outros computadores. Nesses disquetes ou CDs, você pode encontrar vírus. Mais recentemente, uma outra forma de contágio de vírus tem preocupado muito as pessoas. É através da internet. Você pode, através dela, receber vírus. E uma forma de você precaver contra esses vírus é conhecer quais são as ameaças. Existem hoje no mercado diversos programas que fazem o trabalho de verificar se um arquivo tem vírus e também de apagar determinados vírus do seu computador. Um dos produtos mais usados é o VirusCAN. Esse produto tem um site na internet, em português, que o endereço está aí na tela, onde você pode ter informações sobre como se precaver dos vírus. Também você pode saber quais são os principais vírus, os últimos vírus lançados no mercado e uma série de outras informações. Esse software, ele é vendido e custa aproximadamente de 45 a 65 reais. Você pode comprar por CD ou pode também baixar o programa pela internet para o seu computador pagando essa taxa, o preço é o mesmo. Existem outros sites com antivírus também muito populares. Um outro é o Norton Antivírus. O site deles também tem uma versão em português. A empresa é a Simantec Brasil. E aqui você também encontra um centro de recursos, onde tem várias pesquisas sobre vírus e antivírus, ferramentas para limpeza do seu computador, alertas sobre novos vírus e também uma série de soluções para problemas de empresas e de usuários domésticos preocupados com o vírus. Existem ainda outros sites de outros fabricantes. Por exemplo, esse é de uma empresa chamada Aladdin e tem um programa chamado eSafe Desktop. Ele também tem uma versão que pode ser baixada pela internet e esse tem a vantagem de ser uma versão gratuita para você poder se proteger contra os vírus. É lógico que essas versões gratuitas, elas não são tão boas ou tão completas quanto aquelas versões compradas. Mas é melhor você ter qualquer antivírus, mesmo que seja um gratuito, do que não ter nenhum. Bem, uma outra boa fonte para antivírus gratuitos é um site chamado www.gratis.com.br. Lá você vai encontrar no mínimo três versões de antivírus que você pode baixar para o seu computador. Uma delas é totalmente gratuita e as outras duas que estão disponíveis aqui você pode avaliar por 30 dias e se você gostar, você faz o pagamento. Mas tem esse Inoculate que é totalmente gratuito e você instala no seu computador tranquilamente. Então nesse endereço você encontra as opções de antivírus gratuitos. Existe um vírus bastante popular atualmente no mercado que se chama Pretty Park. Se eu recebo um e-mail e leio esse e-mail, não há problema nenhum. Eu posso abrir o e-mail, ler o seu texto, sem nenhum problema. Entretanto, se junto com o meu e-mail tem um arquivo anexado e nesse programa aqui no Outlook, quando há um arquivo anexado, aparece um clipe. Eu clico nesse clipe e me mostra o nome do arquivo aqui do lado. Nesse caso é o arquivo prettypark.exe. Quase todos os vírus, eles têm essa extensão no final, .exe. Se você receber um arquivo de alguém que você não solicitou e principalmente se for uma pessoa desconhecida, não abra esse arquivo. Você vai clicar aqui, aparece uma janela perguntando se você deseja abrir ou salvar no disco esse arquivo. Se você abrir o arquivo, você automaticamente vai estar contaminando o seu computador. Se você escolher a opção salvar em disco, você pode salvar e quando você executar esse programa, vai contaminar o seu computador. É lógico que se você tiver um bom antivírus, principalmente um antivírus atualizado no seu computador, esse antivírus vai detectar o vírus e não vai deixar que você se contamine. Mas, por via das dúvidas, se você receber um arquivo executável, ou seja, com a extensão .exe de qualquer pessoa, sendo que você não solicitou esse arquivo, não abra. Dentro dele pode ter uma surpresa muito desagradável. Portanto, é importante você, além de ter um antivírus, se preocupar com a atualização dele. Um antivírus antigo é quase como você não ter antivírus nenhum, porque são lançados milhares de vírus todos os anos e o seu antivírus antigo pode ser que não reconheça os vírus mais atuais. Na semana que vem, nós vamos falar sobre hackers, os invasores de computador, que tem também preocupado muita gente na internet. Até lá! Boa noite! Nessa semana, nós vamos falar sobre hackers, aquelas pessoas que invadem os computadores dos outros e que têm causado muitos problemas na internet. Essas pessoas, normalmente, têm um vasto conhecimento de informática e usam esse conhecimento, infelizmente, para o lado ruim. Se você fizer uma busca na internet pela palavra hackers, você vai encontrar centenas de milhares de páginas com essa palavra. Agora, o que significa, na verdade, a palavra hacker? Bem, você vai encontrar explicações dizendo que o hacker é um especialista em informática e, ao mesmo tempo, vai encontrar pessoas dizendo que o hacker é um especialista em fazer coisas erradas usando a informática. De qualquer uma das duas formas, o hacker é alguém que conhece bem de computador. Aqui, eu estou visitando um site que é o IDG Now e fiz uma pesquisa pela palavra hacker. Foram encontradas quatro notícias dentro da área de informática, notícias recentes, do ano de 2000, falando sobre problemas da internet com esses hackers. Isso vai ser muito fácil. Em qualquer jornal, hoje, você encontra notícias com problemas que pessoas tiveram com seus computadores e os hackers. Mas, afinal de contas, que problemas podem ser esses? Bom, vamos ver um dos problemas. Você pode ter o seu computador invadido por um programa alheio, por exemplo, o programa feito por esse grupo. Esse grupo se chama Cult of the Dead Call e eles têm um programa que eles criaram chamado Back Orifice. Esse programa, você pode, sem saber, ter esse programa instalado no seu computador e, quando você estiver ligado à internet, uma outra pessoa pode invadir o seu computador e fazer coisas sem que você saiba. Por exemplo, ler os seus arquivos, apagar, alterar os seus arquivos. Pode até mandar imprimir alguma coisa na sua impressora sem que você queira ou sem mesmo que você saiba. Lógico, você só vai ter a surpresa depois. Mas, existem empresas que estão preocupadas em defender as pessoas contra os hackers. Por exemplo, no Brasil, existe uma empresa chamada Módulo que trata exclusivamente de segurança. É uma empresa já com uma visibilidade mundial e, no site deles, você encontra não só um monte de informações sobre como se proteger, inclusive do Back Orifice, mas encontra também informações sobre consultoria para a sua empresa ou como é que você pode ficar livre dos últimos ataques de hackers. Bem, além da Módulo, você vai encontrar um monte de outras empresas que tratam de segurança na rede. Mas e as pessoas que usam a internet em casa? Elas devem se preocupar com o uso da internet ou com os hackers? Sim, digamos que sim. Aqui, eu fiz uma pesquisa, nesse site do IDGNAL, novamente, com a palavra Back Orifice, que é o programa lançado lá pelo Cult of the Dead Call. O Back Orifice aparece em dezenas de notícias de casos de hackers, de invasores de computadores no Brasil. Aqui, apareceram uns 30 ou 40 casos de notícias. Portanto, não é uma coisa muito distante e são só notícias no Brasil, fora os casos em que isso aconteceu também fora daqui. Bem, os hackers chegaram a um nível total de popularidade que foi lançado no mês passado um documentário mostrando a atividade de um grupo de hackers. Um cineasta, Joshua Baker, lançou esse filme e, inclusive, o filme está disponível através da internet para você poder assistir. Não tem legenda, é todo em inglês, mas é um curta-metragem de 11 minutos que mostra entrevistas e o dia a dia, as atividades de um grupo de hackers. Para você poder se proteger dos hackers, então, você deve ter um bom antivírus, deve fazer verificações no seu computador periódicas para ver se você não tem nenhum desses programas que invadem como Back Orifice e também você deve não aceitar programas de pessoas que lhe enviarem através de e-mail ou mesmo através de disquete. Na próxima semana, nós vamos falar sobre os leilões virtuais, os sites da internet onde você pode vender o que você não quer mais ou comprar coisas de segunda mão. Até lá! Boa noite! Nessa semana, você vai ver como é que você faz para ficar livre daquelas quinquilharias velhas que você tem em casa e que, de repente, pode interessar por alguém. Já existem hoje na internet vários sites com leilões, onde você entra e gratuitamente você anuncia os seus produtos. E também, lá você pode encontrar produtos que outras pessoas consideram quinquilharia, mas que podem ser interessantes para você. Nós vamos dar uma olhada em alguns dos exemplos de sites de leilão. Essa história toda começou com um site de leilões nos Estados Unidos chamado eBay. eBay vem de Electronic Bay. Esse site começou a oferecer diversos produtos e, inclusive, já fez muita polêmica, porque alguns produtos, como um rim, já foram oferecidos para leilão nesse site. Mas aqui você encontra fotos, material para foto, material eletrônico, joias, coleções de todos os tipos, de chaveiros, lápis, caixas de fósforo, bonecas, as coisas mais estranhas do mundo você encontra nesse site. Computadores, moedas e selos, livros, vídeos, CDs e um tanto de quinquilharias que outras pessoas não se interessam mais. Bem, você, para anunciar qualquer coisa num site de leilão, você entra, se cadastra e coloca o produto que você quer vender e estabelece um preço mínimo. No Brasil, a gente já tem alguns exemplos, como o arremate.com, que é um dos mais populares, onde você encontra uma série de objetos diferentes e você oferece os seus produtos gratuitamente. Você coloca o produto, pode, inclusive, colocar uma foto para ajudar a oferecer e a vender esse seu produto e aguarda os lances. Você estabelece uma data, limite, para o final do leilão e fica aguardando os lances. Esse outro site é o local.com, também bastante popular no Brasil e ele funciona muito simples. Você entra na página principal do site de leilão, coloca aqui em cima. Por exemplo, eu vou procurar por moedas. Eu coloco a palavra moedas, clico em OK e ele vai me mostrar todos os casos em que aparecem moedas sendo oferecidas neste site. Aqui uma série de ofertas, moedas antigas, moedas sendo vendidas desde R$ 7,00 a R$ 3,00 até R$ 170,00. Uma lista bastante grande. Algumas delas você encontra, inclusive, fotos. Bem, outro site também bastante popular na área de leilões é o Mercado Livre. E assim como esses que foram mostrados, existem muitos outros, tanto no Brasil como fora. Como é que finaliza o negócio? Essa é a parte mais complicada, porque não é através do site ou através da empresa que é feita a negociação. Depois que você entrou aqui, escolheu um produto, deu o lance ou, ao contrário, você ofereceu um produto e alguém deu o lance, a negociação fica por conta de vocês dois, a pessoa interessada em comprar e a pessoa interessada em vender. Então, não há nenhuma garantia de que você vá, por exemplo, receber o item pelo qual você pagou. Normalmente, o pagamento é feito antecipado e você tem que ficar na confiança de que a outra pessoa vai lhe enviar aquilo que você comprou. O que pode acontecer é alguns comentários, por exemplo, das últimas compras, as últimas vendas que essa pessoa fez pelo site de leilão, você pode descobrir se ela tem sido honesta ou desonesta nas últimas vendas dela. Mas isso ainda é um pouco complicado. A gente trabalha muito na sorte e no risco. Na próxima semana, nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante que está causando muita polêmica. São os arquivos de música, chamados MP3, que podem conter música de alta qualidade e que podem ser distribuídos também pela internet. Se você quiser dar uma sugestão de algum assunto ou, se quiser fazer algum comentário sobre o NetDicas, você pode mandar um e-mail para esse endereço que aparece aí na tela, netdicas.fpsmig.br. Bem, então boa noite e até a próxima quinta-feira no NetDicas. Boa noite. Nessa semana, nós vamos falar de um assunto que interessa a muita gente, música. De uns tempos para cá, o computador passou a ser não só uma máquina de fazer contas, mas também de entretenimento, onde você ouve música, assiste filmes e clipes. E essa música está sendo revolucionada, o mercado de música está sendo revolucionado pelo computador, desde que surgiu um formato de armazenamento de música chamado MP3. Hoje nós vamos conhecer melhor esse formato e sobre umas novidades que estão acontecendo no mercado. Bem, o MP3 é um formato de arquivo que permite você gravar música com a mesma qualidade que você tem no CD e com um pequeno tamanho. Os arquivos não ficam tão grandes. Então, dá para você armazenar mais músicas no computador e dá para você também transportar e transmitir essas músicas através da internet. É isso que tem feito a diferença. Por exemplo, já existem vários sites hoje na internet que juntam vários artistas desconhecidos e conhecidos e colocam músicas à disposição de qualquer pessoa que possa ter acesso à internet. Entra num site como esse, esse aqui é um exemplo, é o Central MP3, onde você tem as notícias sobre música, tem anúncios, lançamentos de músicas e tem aqui também uma lista de músicas de artistas que você pode baixar para o seu computador, ou seja, trazer a música para o seu computador e ouvir com a mesma qualidade que você ouviria uma música no seu aparelho de CD. As músicas no formato MP3, para você ouvi-las no seu computador, você vai precisar de um programa. O programa mais conhecido para ouvir música MP3 é chamado de Winamp. Esse programa você também encontra gratuitamente na internet e você instala em qualquer computador que rode o Windows e quando você conseguir uma música, você abre a música dentro do programa, clica em Play e ele funciona como se você estivesse usando mesmo um CD player, um toca-CD. Outro exemplo de utilização de música MP3 que tem causado muita polêmica. Surgiu nos Estados Unidos um site chamado Napster. Esse site distribui um programa que você instala no seu computador, pequeno, simples, fácil de instalar e de usar e a interface dele, a aparência dele é essa daqui. O Napster, depois que você instala, você responde algumas primeiras perguntas e aí você entra numa parte aqui em Search, onde você coloca o nome de uma música ou o nome de um artista. Por exemplo, aqui eu fiz uma busca com o nome de Madonna. Ele buscou na internet, através do banco de dados do Napster, em quais computadores, de quais pessoas que eu posso encontrar músicas da Madonna. E devolveu aqui uma lista com centenas de resultados com músicas da Madonna. Aí eu escolho alguma delas, uma das músicas que eu queira, clico duas vezes e ele vai buscar no computador dessa pessoa. Isso aqui não está, essa música não está armazenada no servidor do Napster. Ela está armazenada num computador de um usuário como eu. E ele está trazendo, nesse momento, do computador daquele outro usuário para o meu computador. Isso que tem causado polêmica, porque, na verdade, as grandes gravadoras acusam o Napster de estar promovendo a pirataria de música. Você não pagou para ele o CD, entretanto, você pode receber a música com qualidade de CD e ouvir essa música no seu computador gratuitamente. Acontece que a justiça tem tido dificuldade de causar problemas ou fechar o Napster, porque eles não têm nenhuma música armazenada no servidor deles. As músicas estão armazenadas nos computadores dos usuários. Então, na verdade, quem está fazendo a pirataria não é o Napster, mas são os usuários. Alguns conjuntos, como o Metallica, ficaram muito irados com essa história de as pessoas estarem transportando músicas para lá e para cá sem pagar os direitos e fizeram um protesto. Inclusive, foram para a porta da empresa Napster nos Estados Unidos fazer um protesto público contra essa empresa. Mas, mesmo assim, a empresa continua funcionando. O que a Napster fez, na semana passada, foi retirar todas as pessoas que tinham música do Metallica gravadas no seu banco de dados e elas excluíram, o Napster excluiu essas pessoas do seu banco de dados. Você pode ouvir o MP3, não só no computador, mas também já existem dispositivos parecidos com o Walkman, que você coloca um fone de ouvido, coloca pilhas, grava as músicas no aparelho e sai por aí ouvindo músicas tranquilamente. Também já existe esse tipo de aparelho para carro, onde você grava as músicas no formato MP3. Realmente, esse formato veio para ficar. Já existem até formatos mais novos e com mais qualidades do que ele. Mas, esse formato promete bastante. Bem, na próxima semana, nós vamos falar sobre videoconferência na internet. Como é que você pode, conectando uma câmera de vídeo no seu computador, conversar com outras pessoas que estejam em qualquer lugar do mundo, ao custo de uma ligação local. Até lá! Boa noite! Nessa semana, nós vamos falar sobre videoconferência e uso de câmeras ligadas ao computador. Hoje, você pode ter uma câmera doméstica ligada ao seu computador e conversar com outras pessoas enxergando a imagem delas e essas pessoas te enxergando também através dessa câmera. As câmeras estão ficando cada vez mais baratas e esse aqui é um exemplo. Uma câmera de videoconferência, o tamanho dela é pequeno, liga na porta da impressora do computador e custa por volta de R$ 200. Junto com a câmera, vem um programa, um software que você instala e que permite que você entre na internet e se comunique com outras pessoas através da câmera. Também vem um microfone para você poder falar com as pessoas através da internet. Vou só dar uma alôzinha aqui. Apesar de vir alguns programas com a câmera, você também pode encontrar outros programas em alguns servidores que existem na internet para software gratuito. Um desses servidores é o gratis.com.br e um muito popular mundial é o 2Calls. Nesses servidores, se você pesquisar, você vai encontrar diversos programas que são usados com uma câmera como essa. É só você entrar com a palavra webcam e você vai encontrar uma série de programas. Um deles é esse daqui, o Internet Phone, que está na sua versão 5.0 e permite que você se comunique com uma outra pessoa. Você pode procurar outras pessoas nessa lista de outras pessoas que já estão usando o Internet Phone nesse momento, em qualquer lugar do mundo e fazer uma chamada para ver se você encontra, se essa pessoa quer atender e quer se comunicar com você. Ou você pode marcar com uma outra pessoa que tem a câmera. Marca um horário para você se comunicar com a câmera. Isso pode ser interessante, principalmente para quem tem conhecidos ou parentes fora do país. Você consegue se comunicar enxergando a pessoa, pagando a um custo de uma ligação local. Não é necessário você pagar interurbano para falar para qualquer local do mundo. Além desse Internet Phone, outro programa muito popular é o See You, See Me. E existem vários outros também, por volta de 30 programas. Alguns gratuitos e outros muito baratos para comunicação através da internet, usando uma webcam. Bem, outra aplicação da webcam é você colocar cenas ao vivo num site da internet. Esse site, o Helionet, que por acaso é meu, tem imagens que são feitas a partir do bairro Bom Pastor, em Varginha, e atualizadas de 15 em 15 minutos. A webcam fica ligada, ela tira uma foto e manda para a internet, e qualquer pessoa que visitar o site vê a foto atualizada do panorama da cidade de Varginha. Bom, uma webcam é um bom recurso para comunicação e também para diversão na internet. Na próxima semana, nós vamos falar sobre os recursos de mensagens através de webmail. Você não precisa pagar para ter acesso à internet, e também não precisa pagar para ter o seu próprio endereço eletrônico e mandar e receber e-mails. Até lá! Boa noite! Nessa semana, nós vamos falar sobre o serviço de e-mail gratuito. Você pode ter o seu endereço na internet e receber mensagens de qualquer pessoa e mandar mensagens para qualquer pessoa através da internet sem gastar nenhum tostão. Antigamente, quando começou a internet no Brasil, você tinha que pagar um provedor mensal, uma taxa mensal, para poder ter o seu endereço eletrônico. Hoje, depois que algumas empresas americanas lançaram esse serviço gratuito na internet, no Brasil virou uma verdadeira febre. Quem começou toda essa história foi uma empresa chamada Hotmail. Eles têm um site que se chama www.hotmail.com, onde você entra, se cadastra, e eles têm um site também em uma versão em português. Mas você entra, se cadastra, cria o seu e-mail e o seu endereço será o nome que você escolher, arroba hotmail.com. É um nome bastante simples e fácil de você se lembrar. Quando você entra com seus dados na tela principal, ele já mostra quais foram as últimas mensagens que você recebeu e você pode escolher se quer ou não ler uma mensagem, clicando sobre o nome do remetente da mensagem. Bem, depois que você escolheu a mensagem que você quer ler, clica sobre ela e você lê aqui o texto. Mas, se você não quiser usar um serviço como Hotmail, que afinal de contas fica um servidor nos Estados Unidos, você pode utilizar um serviço brasileiro. Esse é o MailBR, o endereço www.mailbr.com.br. Aqui também você pode se cadastrar e o seu e-mail vai ficar o nome que você escolher, arroba mailbr.com.br. Mas, algumas pessoas estão achando mais charmoso ultimamente ter um e-mail com um nome conhecido. Então, o site da Globo lançou a oportunidade de você poder criar o seu e-mail que você coloca o nome que você escolher, arroba globo.com. Já tem muita gente cadastrada nesse sistema, portanto, os nomes mais comuns, com certeza, já foram cadastrados. Somente se você tem um nome estranho, ou se você quiser colocar o nome e sobrenome, é que você vai conseguir uma vaguinha ainda no globo.com. Na página principal, você entra no site da globo.com e aqui tem as opções, várias opções, né? E, dentre elas, a opção para você poder criar o seu e-mail. Bem, além de todos esses, um dos sites brasileiros mais populares para e-mail gratuito é o BOL Brasil Online. No BOL, eu vou mostrar como é que você faz para se cadastrar. Você entra nessa página principal e, nessa página, existe uma opção, inscreva-se já. Quando você clica nessa opção, aparece uma outra página onde você deve aceitar os termos de compromisso. Isso é um termo bastante longo, né? Que você pode depois ler com calma. Mas eu aqui já vou clicando e aceitar os termos de compromisso. Afinal de contas, eu já li. E aí, você só precisa preencher quatro informações. Depois disso, é só clicar na opção avançar. Pronto. Meu novo e-mail é helionet12.com.br E agora, eu já tenho a minha conta de e-mail. É só clicar nesse botão e, se tiver algum novo e-mail para mim, ele vai aparecer aqui. Agora, é só divulgar entre os colegas o meu endereço de e-mail e pedir para que eles entrem em contato e mandem novidades e notícias para mim. E eu posso também mandar e-mail para qualquer lugar do mundo sem pagar nenhum tostão. Basta que eu tenha acesso a um computador ligado à internet. Na próxima semana, nós vamos falar sobre a solidariedade na internet. Hoje, existem sites e existem serviços que ajudam pessoas. Você pode ajudar as pessoas através da internet sem colocar a mão no bolso, sem gastar nenhum tostão. Através de empresários que se reuniram para oferecer alguns serviços de solidariedade na rede. Se você tiver alguma curiosidade e quiser fazer uma sugestão de assunto para o NetDicas, é só você mandar um e-mail para netdicas.fpsmig.br. Até a semana que vem. Boa noite. Nessa quinta-feira, nós vamos falar sobre a solidariedade na internet. Essa mania começou nos Estados Unidos no ano passado e agora já chegou até o Brasil. Nós vamos conhecer alguns sites que permitem que você auxilie outras pessoas sem colocar a mão no bolso. Hoje nós vamos conhecer um site chamado Hunger Site, o site da fome. Esse site foi criado no ano passado nos Estados Unidos e ele chamou bastante atenção da mídia porque ele já mostra logo na sua primeira página, na página inicial, um mapa-mundo onde a cada 3,6 segundos pisca um país. E aqui em cima diz o seguinte, a cada 3,6 segundos alguém morre de fome na Terra. E logicamente não é exatamente nesse país onde está piscando, mas só para dar uma noção para as pessoas quais são os países onde mais morrem pessoas de fome e para mostrar a preocupação que eles têm nesse sentido de ajudar a salvar essas pessoas da fome. Você pode clicar nesse botão logo na entrada para poder ajudar uma pessoa com um copo, um copo e meio de comida, de um cereal ou alguma comida que não seja perecível. Bem, com essa atitude, eles na verdade não estão pagando do bolso deles. Eles contam com o auxílio de empresas que patrocinam o site Hunger Site. Você vai ver que no Brasil tem muita gente solidária. Na lista dos países que mais auxiliam no Hunger Site, o Brasil figura em quarto lugar, somente atrás dos Estados Unidos, Canadá e o Reino Unido. No Brasil surgiu uma versão nacional do Hunger Site. Esse site brasileiro chama-se Clique Fome e você, clicando na página inicial, você cai também numa outra página onde aparecem os patrocinadores do site que pagam uma certa quantia em dinheiro para comprar comida e ajudar na campanha contra a fome. Nesse caso, aqui estão os patrocinadores. Baseado aqui no Brasil, nós já tivemos também 1.138.000 cliques nesse site. Lógico que é inferior à quantidade do site internacional, mas também nós temos bastante gente auxiliando no site do Clique Fome. Baseado nessa ideia, surgiu uma outra campanha, chamada de Capacitação Solidária. Capacitação Solidária é um site que permite que você auxilie jovens de 15 a 21 anos a terem cursos pagos por você. Só que indiretamente, você não coloca o dinheiro à mão no bolso, o dinheiro vai vir também de patrocinadores. Nesse caso, o Capacitação Solidária, eles estão com um planejamento para poder dar cursos para mais 50 mil pessoas. Até agora, já participaram 863.636 cliques nesse site. E você só pode auxiliar, só pode usar uma vez por dia. Depois que você clica uma vez aqui, ele não permite que você clique novamente. Mas você pode voltar no dia seguinte e clicar de novo. Você viu então que a gente pode ajudar outras pessoas sem precisar gastar o nosso próprio dinheiro. Na semana que vem, nós vamos ver como é que a gente faz para procurar o melhor preço quando a gente quer encontrar alguma coisa na internet. Por exemplo, se você quer comprar um livro ou um CD, como é que você faz para pesquisar dentro das lojas de CDs e livros na internet e encontrar o melhor preço para fazer a sua compra. Até a semana que vem. E lembre-se, se você quiser pedir algum assunto ou dar alguma sugestão para o NetDicas, é só mandar um e-mail para netdicas.fpsmig.br. Até lá! Boa noite! Nessa semana, como a gente havia combinado, nós vamos falar sobre como se compra livros e CDs através da internet e como é que você encontra o melhor preço. O comércio eletrônico na internet começou juntamente com a abertura comercial da internet por volta de 1995. E uma das principais empresas a fazer comércio na internet foi a Amazon.com, uma empresa americana que vende livros através da rede. Ela tem tremendo sucesso, milhões de clientes no mundo inteiro. O site da Amazon.com é esse que está aqui na tela. E aqui você encontra não só livros, mas encontra também brinquedos, CDs, vídeos, equipamento eletrônico, DVD e uma série de outras coisas que foram se incorporando ao site da Amazon.com nesses últimos cinco anos. No rastro da Amazon, muitas empresas começaram também a vender esses gadgets, objetos pequenos que podem ser transportados, enviados pelo correio com grande facilidade. No Brasil surgiu a BookNet, que depois se transformou para submarino e uma das principais livrarias hoje na internet brasileira é a Saraiva. A vantagem da livraria Saraiva é que nela você não paga o frete. De qualquer lugar do país, você entra no site da Saraiva, escolhe o livro que você quer comprar, também vendem CDs, fitas de vídeo. Você escolhe o livro, faz a compra, paga pelo cartão de crédito e recebe na sua casa por Sedex sem precisar pagar o frete. Ou seja, você compara o preço do livro com a livraria local e se você não tiver urgência em comprar o livro, muitas vezes você vai pagar mais barato comprando na internet do que pagando na sua livraria local. Nos Estados Unidos existem também algumas empresas que criaram sistemas de pesquisa, você buscar não só o livro numa livraria ou não só o CD em uma loja de CDs, mas você pesquisar em todas as livrarias e todas as lojas de CD e descobrir em qual delas você tem o melhor preço para aquele produto. Então nós vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, nos Estados Unidos o site da CNET faz esse tipo de comparação de preços, não só para livros e CDs e DVDs, mas também para equipamento de informática. Você pode encontrar impressoras, scanners e até computadores. Para importar equipamentos eletrônicos de lá não é tão simples, você paga uma taxa de importação por volta de 60%, fora o frete que também é caro. Mas não demorou muito e no Brasil surgiram também sites que fazem pesquisa de preço e comparação de preço. Nós vamos ver dois exemplos. Existe o Netlink, que é um site recente que surgiu onde você pode pesquisar livros, CDs, vídeos, material de informática, pesquisando o preço. E também um outro que faz muito sucesso, que é o Miner, que é do Brasil Online, do BOL, faz parte do site do BOL e também é bastante popular. Vou mostrar um exemplo aqui. Eu quero procurar um livro do Paulo Coelho. Eu clico em livros, coloco aqui o nome do autor. Clico em buscar. O Miner vai procurar nas principais livrarias que existem na internet. Aqui, depois que você manda buscar o livro, o Miner faz uma lista onde aparecem os dados do livro, o título, o autor, o preço e o nome da livraria. Então, dá para você fazer suas compras pela internet e economizar na hora de fazer a sua pesquisa de preço, utilizando um desses recursos que eu mostrei para você. Na próxima quinta-feira, nós vamos ver alguns recursos de culinária na internet. Como é que você pode fazer para incrementar a sua cozinha, utilizando dicas diretamente da web para você. Até lá! Boa noite! Nessa semana, nós vamos falar sobre culinária na internet. Como você pode incrementar a sua cozinha, usando as dicas que você encontra na web. Existem vários sites que oferecem receitas, dicas de culinária. E uma das maneiras de você encontrar esses sites é procurando nas empresas que fornecem equipamentos para a cozinha. Então, vamos dar como primeiro exemplo a Valita. Você pode entrar no site da Valita e escolher a opção, logo na entrada, escolinha Valita, para visitar uma parte do site onde você tem algumas receitas, doces, salgados, coquetéis. E aí você escolhe a receita que você quer, através desse menu de opções, para chegar a um determinado produto. Logicamente que os produtos aqui apresentados, eles preveem a utilização de equipamentos Valita na confecção da receita, mas é uma forma da Valita prestar um serviço para as pessoas que compram seus produtos através da internet. Outra dica interessante é você visitar um site de uma empresa de alimentação. Como exemplo, eu entrei aqui no site da Sadia e na Sadia você tem alguns recursos também de receitas para preparar produtos Sadia. Então, como exemplo, vamos pegar aqui, a gente clica em livro de receitas, escolhe receitas e aparece uma página com um formulário para você escolher que tipo de receita que você quer, se é para um prato principal, para uma entrada, massas, aperitivos. Por exemplo, eu vou escolher pratos principais e clico aqui em procurar. Tem várias, uma lista enorme de receitas e aqui eu escolho uma delas. Por exemplo, eu quero frango defumado com laranja. Aí me vem uma descrição com tudo o que eu preciso, logicamente com a indicação de um produto da Sadia. Um frango defumado Sadia, duas colheres e assim por diante, modo de preparo. Isso você pode imprimir, dificilmente você vai ter um computador aí do lado do fogão para poder seguir as receitas. Então, você pode imprimir e fazer uma receita diferente todos os dias. Entretanto, não é só nos sites das empresas de eletrodomésticos e de alimentos que você encontra receitas. Já existem sites hoje especializados. Por exemplo, esse site que você vai ver agora chama-se cozinhando.com.br. E nele você encontra um portal de receitas, onde você tem também classificado por tipo as receitas. E você pode procurar colocando, logo na primeira página, colocando a palavra relativa à receita que você quer procurar e clicando aqui em OK. E também, para quem já gosta daquele churrasco, principalmente no final de semana, existe um site especificamente para churrasco chamado churrasqueiro.com.br, que você também acessa facilmente. E aqui você tem, além de dicas de churrasco, de receitas, você encontra também a história do churrasco, curiosidades, classificados com venda de produtos para churrasco e assim por diante. Então, existem muitas informações disponíveis que podem te ajudar na cozinha para fazer uma alimentação variada, saudável, todos os dias. E também, muitas curiosidades sobre culinária disponíveis na internet. Na próxima semana, nós vamos ver como é que você pode, da sua casa, auxiliar um projeto que procura vida extraterrestre no espaço. Então, na próxima quinta-feira, nós vamos falar sobre o projeto 7. Se você tem alguma dica, alguma sugestão para apresentar aqui no NetDicas, é só mandar um e-mail para netdicas.com.br. E até a próxima semana. Boa noite. Nesta quinta-feira, nós vamos ver o projeto 7, The Search for Extraterrestrial Intelligence, ou a busca por inteligência extraterrestre. Esse é um projeto da Universidade de Berkeley, na Califórnia, que permite com que cada pessoa que tem um computador e uma conexão com a internet, que não precisa ser 24 horas por dia, mas você, algumas vezes por semana ou ao mês, você tem que se conectar à internet, você pode pegar um programa e blocos de dados, blocos de informação, que são transferidos para o seu computador e são analisados. Esses blocos de informação são capturados através de um radiotelescópio que fica em Arecibo. E os dados são verificados através de um programa especial, que você vai ver aqui na tela. Esse é o site do 7 at Home. O endereço está aí na tela para você. E aqui você tem, além de uma série de informações sobre como se cadastrar no programa, quem são os patrocinadores, tem grandes empresas patrocinando esse projeto, como a Fujifilm, a Intel, que é também uma grande empresa, a Sun Microsystems, elas patrocinam esse projeto. E aqui você tem várias informações sobre o projeto, inclusive algumas estatísticas, dizendo quais são os países que têm maior participação no projeto 7, quais são os... o tipo de acesso, se é de casa, se é da escola ou se é do trabalho, e uma série de outras estatísticas. Por exemplo, vamos verificar em que posição está o Brasil no número de pessoas que participam nesse projeto 7. Aqui, em primeiro lugar, você tem os Estados Unidos, logicamente, que é o lugar onde tem o maior número de usuários de internet. Depois, outros países da Europa e o Brasil está aqui colocado em 24ª colocação na lista de países, com o maior número de participantes dentro do projeto 7. O projeto 7 já tem mais de um ano e o programa que você baixa na internet, ele funciona da seguinte maneira. Você recebe um bloco de dados, o bloco é pequeno, e esse bloco começa a ser analisado. E aqui, através de gráficos, vai demonstrando se há emissões de radiofrequência que estão vindo do espaço, que podem ser emissões artificiais, ou seja, produzidas por alguém ou por alguma coisa. Essa verificação, se ela fosse feita por um computador só, demoraria muitos anos. Então, o projeto...